Oi pessoas tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou ver já um vídeo sobre, não, não sobre, um vídeo do canal. O nome é Você Sábia. Eu acho que é sobre o Jeitinho Brasileiro. Antes de começar, eu vou falar rapidamente sobre a minha experiência do que eu chamaria de Jeitinho Brasileiro. Depois de ouvir o termo Jeitinho Brasileiro, eu meio que entendi exatamente o que significa. Quando eu comecei a pensar em meus experiências em Brasileiro. Para mim, é como estar em carnival, estar em uma street partida, e não importa onde você vai, 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 há sempre alguém que está vendendo a sua cerveza. Os pequenos caros, os caros, você sabe? Nós temos um carnival em inglês, que não é comparado para o Rio de Janeiro, não é comparado para o Rio de Janeiro, mas não é a street partida. E é o mesmo tipo de cenário, você está na rua, grandes crowds, musica, você quer uma cerveza. É... 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 Você tem uma uma garota, você tem uma garota, você tem uma garota. Não, não. No Brasil, eles fazem isso. Se você quer uma garota, não se preocupe. Você não tem que olhar para você. Se alguém vai passar por você com um trolho e você vai receber sua garota. Para mim, foi o impressionante do Chachinho Brasileiro. Então, neste vídeo, vão ser muitas diferentes exemplos do Chachinho Brasileiro. E, sim, eu vou assistir e reagir para você. E eu espero que vocês tenham gostado também. Bem, claro, antes de começar, se inscreve no meu canal e me siga no meu Instagram. Dá um like, se você gostou do vídeo. E vamos lá, vamos lá. Você já deve ter escutado aquele meme que diz o seguinte. Dessa vez a NASA vem estudar os brasileiros. Mas por que a NASA deveria estudar os brasileiros? Sausage ou não? Bom, galera, é isso que iremos ver no vídeo de hoje. Algumas invenções... Não sei se você gostou do vídeo de hoje. Sausage ou não? As brasileiras estão impressionantes que até a NASA ou os alienígenas deveriam vir aqui para o nosso país estudar a gente. Pela engenharia de ter feito isso. É claro, mano. Invenções, gambiarras, o famoso jeitino brasileiro. Fala, galera. Beleza? Eu sou o Lucas, brasileiro Arquius. O Brasil é o gambiarra molo. E acabei de falar gambiarra porque todo brasileiro gosta de uma gambiarra. Daniel, você é meu grande amigo. É italiano. Peraí, o que é gambiarras? Eu nunca ouvi essa aqui antes, gambiarras. Talvez um de vocês possa me ensinar e me dizer o que é gambiarras nos comentários. Primeira vez ouvindo isso. O brasileiro gosta de uma gambiarras. Televisão fininha. Sempre foi um sonho de consumo de todo brasileiro ter uma televisão fininha na sala. Aquela televisão de LED, sabe? Que você nem consegue enxergar o fundo dela. Mas se você aí tem uma televisão tubão, não precisa se preocupar. Porque com um jeitinho brasileiro, você pode deixar ela bem fininha. Não sei se fininha seria a palavra, né? Mas ela vai parecer que é uma televisão de LED. E você nem precisa comprar aquele painel para colocar a televisão em cima. Oh, meu Deus. Isso é um maluco. Não painel, nem rack, nem nada. Você só vai precisar fazer o seguinte. Quebrar sua parede e colocar a televisão lá dentro do buraco. Depois passa cimento e pronto. Nota nota. Então, sim. O que é o amigo? A pessoa na outra sala. Ela se chama uma grande TV que está ficando na parte dela. Não sei lá, agora a NASA vem, olha. Em criatividade, acho que merece nota 10. Sim, sim. Sim, ele é criativo. Churrasco. Não tem problema, meu grande amigo. Pois aqui no Brasil existem muitas maneiras de fazer um bom churrasco. Primeiro você vai precisar de alguns tijolos, né? Para fazer ali a área onde vai ficar o frio. Eu vou tomar nota aqui, porque eu amo churrasco. E se eu precisar de improvisar... Eu vou tomar nota. Obo da churrasqueira e algo para ser utilizado como grelha, que no caso pode ser um belo carrinho de supermercado. Essa daqui, olha. Essa daqui é como se eu tivesse visto essa imagem e não sabia de onde ela veio, eu provavelmente diria que esse vídeo vem do Brasil. Essa daqui é o que eu estou falando. Tipo, apenas improvisação. Parece perigoso. Mas com um pouco de cuidado, funciona, sabe? Tem um churrasco dentro do carrinho de supermercado. Cyberpunk 2077. Está no futuro esse cara. Olha aí. Carrinho de mão. Isso não parece bom. Uma cadeira. Boa. A importância é a carne. Oh, é um churrasco também. Jesus. Acabou, velho. Popping. Não, 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 não. Essa daqui já é a evolução. Os caras, mano. O cara não fez uma churrasqueira com o carrinho de supermercado. O cara pegou o carrinho de supermercado. E colocou no lugar da lixeira. O que é que eu estou tão confuso com essa imagem. Por que você fazia isso? Isso deve ser um churrasco. Isso não funciona. Isso funciona. Isso funciona. O que é que, meu grande amigo? Um belo ferro de passar... Yeah, I don't know about this. The iron. I mean, the sausage looks kind of good. It looks like it's cooking. But, I don't know. I'm not too sure about the hygiene of this. Passar. Aí você pode fazer aquela carne na chapa. Uma linguiça. Um franguinho. Esse aqui não é o ferro de passar roupa, né? É o ferro de passar carne. É o ferro de passar carne. Isso, para mim, looks like something that would be done in a prison. Not in a household. Or a hotel, maybe. People do this in a hotel. I've seen some weird video of some guy cooking some chicken on a iron. I guess... If you need a way, you've got to find a way to cook. Isso aqui nada a ver. Mas isso é uma das paradas que eu gostaria de experimentar. Mas será que vai dar certo? Acho que sim. Acho que não. Ou então, se você tiver aquela raquete elétrica que mata mosquito, você também pode utilizar ela como uma grelha ou uma frigideira. Não sei. É só colocar ela em cima da brasa ou no fogão e jogar sua carne em seu... Especialmente se é usado. Eu definitivamente não quero dead mosquito em minha comida. Preferir sem. Sem mosquito, por favor. Pura sua linguiça e pronto. Vai ficar com gostinho assim de mosquito, né? Gostoso. Vai ficar top, velho. Tenho certeza que você vai curtir ali o resultado. Chuveiro quente. Chuveiro quente. Essa gambiarra aqui, galera, é pra quem não tem chuva elétrica em casa, mas gosta de tomar um banho quentinho. Algum brasileiro engenheiro da NASA com apenas dois itens conseguiu esquentar. O que é isso? O que é isso? Como funciona? Eu começo a pensar isso. na favela, a favela está queimando ali a água, velho. Eu queria agora, agora, tomar um banho no chuveiro para ver se a água ia sair quente. Eu quero que a água seja um pouco difícil tentar manter a luz com a água, mas você sabe, se funciona por cinco minutos, perfeito. Quem nunca quis ter um ventilador de teto? Pelo menos a gente sempre tinha isso nos hotéis. Eu sempre gostaria de ser um fan. Eles eram, tipo, são muito legais. Eu nunca tive um em casa. Era um pouco mais de um middle-class thing to have. Eu lembro um dos meus amigos tinha isso e eu estava assim, olha, é tão legal. Eu só mantenho a sala bem e legal. Escola, né? Mas você aí sempre quis ter um ventilador de teto? Eu sempre quis ter um ventilador de teto. Você sabia que você não precisa comprar um ventilador de teto? Mas como assim? Como vai ficar no teto? É só fazer como esse brasileiro aí fez, galera. Ele pegou. Não sei se eu confio em isso. Quanto tempo vai durar antes de cair no meio da noite e te assustou. Você tem que ficar confortável, vai. Refrescante. Com certeza. Isso aqui é pra quem não quer gastar dinheiro e aí do nada você vai abrir a... Panjuru? Is that the name for it? Panjuru. 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 Fique tranquilo, pois a solução está na sua casa. É só você procurar naquela pilha de CDs antigos, CD, DVD, qualquer coisa. Pega lá aquele CD que você não vai usar mais e pronto. Com umas fitas durex, você pode fazer a sua própria tampa de carro. Has someone actually done this? Yeah, it kind of works, just a bit too small. Olha que bonito, olha que legal, olha que único. Maravilhoso, ainda fica com um durequinho para o frentista colocando o meio ali. Mano, esse cara com certeza não está em 2020. Não. Para quem gosta de comer feijão, mas está sem fogão, ou está sem gás em casa, tem aqui uma solução. Um fogão de vela improvisado com... Feijão. Perfeito. Quatro velas. Funciona, você acha que não? Com certeza. Talvez um ano depois fica pronto, mas... Vamos, amigo, mas está quieto, está saindo fogo, mas não funciona. Tá bom. Se liga no tutorial para você não fazer aí na sua casa. Você vai pegar uma panela de pressão, vai colocar duas garrafas de vidro ali para poder apoiar, a panela, e embaixo, quatro velas, cinco velas, a potência que você quiser, né? De acordo com quantas velas você tem em casa. Mano, qual a chance dessa panela cair em cima dessas... Yeah. Todas. Aí, olha, essa é uma coisa da hora. Engenharia é boa. Todas. Mas eu não sei também se sua mãe ia gostar disso, não. Não, com certeza não. Olha aquele churrasco que você estava fazendo com o Carri... Eu acho que é uma coisa favorita, eu acho que é uma coisa favorita até agora. É só um gênios. Olha isso. Mercado, e aí a galera lá, vamos tomar um birip e tal. Só que aí você não tem cooler em casa para poder congelar a birip. See, Brazilians always have these coolers as well. Like I said earlier, the phone boxes. I've never seen one of these before. We just have these like... These. But the phone boxes are just like a cheap alternative. Problem is, these are always expensive. And you just put on a spin afterwards, right? And it absorbs all the water. It's a good idea. It's what I'm going to do at my next churrasco. Taca a bebida. Pronto. Vai ficar geladinho. Esse daqui, galera, é para aqueles homens que namoram ou é casado. E que a mulher fica reclamando porque você deixa o vaso todo respingado na hora que vai fazer. o xixi. Uma mulher brasileira, a criança só de limpar, o respingo, criou essa bela invenção única. A princípio, se eu olhei para a imagem, nem sabia o que era, né? Que isso? It's like an elephant's trunk. Mas depois, ó, é simples. Daniel me explicou. É só o homem encaixar o meninão dele ali e pronto. Cheg, ó. Aí não vai fazer respingo nenhum. O negócio, ó. Isso reminds me of something. Eu went to Pão Jôsoka e in a toilet set. E eu não vou esquecer isso. Porque eu achei que era uma ótima forma de... Eu não sei, se você é um homem, você entende essa parte. Mas eu vou mostrar você a foto, ok? Porque... Eu acho que eles precisam colocar isso em cada toilet. E aí, esse é o jeito de parar men de fazer uma messa em uma toila, ok? This right here. This is genius. It's a little football net in the urinal, in the men's toilet. And it's got a little ball. And you just aim your xixi at the ball and you can score a goal. So it makes you focus on getting your xixi in the thing. Perfect. This for me is genius. Just put one of them in there. Ah, vai, vai. Não, mas é pior. Vai que erro esse buraco aí. Tem que ter paciência na hora do xixi, viu, galera? Ar-condicionado no carro. Hoje em dia, quase todos os carros possuem um ar-condicionado. E com certeza, o dono desse carro odiava calor. Pois ele não queria saber se o carro dele tinha ou não ar-condicionado. Ele colocou um ar-condicionado no carro dele e pronto. E não estamos falando do ar-condicionado que vem no carro. Não, a gente está falando do ar-condicionado que deveria vir na casa da pessoa. Aquele antigo, ele tem que curar a parede, né? Exato, quadradão. Isso não pode ser real. Não. Isso é só... O que o diabo está na rua? Como um carro de Lomo ou algo. A pessoa com certeza estava passando muito calor e decidiu colocar o ar-condicionado da casa dele no carro dele. Todo brasileiro tem, já teve ou conhece alguém que tem aquele cachorrinho salsichinha. Ou até mesmo cachorros tão pequenos que podem passar por uma grade sem problemas. E assim eles podem fugir pra rua. Mas galera, se você aí por algum motivo tem um cachorrinho bem pequeno que pode fugir pela grade do portão, não precisa se preocupar. Pois a gente está no Brasil, a gente está aqui no lugar das gambiarra. É só galera, você utilizar esse novo aparelho tecnológico em seu cachorro, que eu duvido... Ele colocou uma espalha no seu carro. Olha esse pequeno doguinho, ele não pode escapar de ninguém. Porque ele vai fugir pelo portão. Aí, ó. Botou o quê? Uma loja de pau. Esse é o objeto... Não passa, mano. Não, e é capaz de... Se alguém fizesse isso, bonitinho, e colocasse numa loja de pet, ia ganhar R$70. Não acredito, não. Eu acho legal. Não, eu também acho legal. Porque é muito fora da realidade. Parece aqueles parados de... Espião secreto, sabe? Aí você abre a geladeira e sai dentro de um cômodo e tal. Olha que... Isso é muito... Isso é muito pra frente, velho. A geladeira é só a porta, entendeu? A pessoa com certeza não tinha porta... O que é isso? O que é isso? Eu tenho uma porta no banheiro. Por que eles têm uma porta no banheiro? Estou tão confuso. Eu nunca fui mais confuso por uma foto na minha vida. É uma porta? É uma banheira? É uma banheira? E aí ela fez o quê? Pegou a geladeira velha que estava ali jogada e utilizou a porta da geladeira como a porta do banheiro dele. Ficou, mano, muito bom. Parece que a geladeira está embutida ali no buraco, né? É a geladeira de Darnia. Você abre e você vai para o banheiro. Nossa, esse é muito bom, mano. A NASA vai vir. Está vindo, a NASA. Está vindo. Isso que se chama economia compartilhada. Economia, inteligência, avanço. Mano, essa pessoa aqui tem, acho que, 999 de QI, não é possível. Você tem dois quartos, mas você só tem dinheiro para comprar um lá. Você coloca no quarto um ou no quarto dois? O que você faz em uma situação como essa? Valendo, brincadeira. A gente já vai responder aqui. É muito simples, galera. Se os dois quartos estiverem colados um com o outro, é só você fazer um buraquinho ali na parede entre um quarto e outro e colocar o ar condicionado no meio. Eu gosto disso. É algo que eu fazia. É algo que eu fazia. É, é, é demais. Perfeito. E se você, então, passar por esse problema, é só seguir as dicas do vídeo de hoje. Ou não seguir as dicas, né? Você prefere sacada ou uma piscina? Tipo, você prefere ter uma sacada com uma bela vista ou uma piscina para poder tomar... To answer this question, I do like a balcony. But it depends on the country. In England, the balcony, in Brazil, a pool. There's no point in having a pool in England because it just rains. By the time you get in the pool, it's probably started raining. At least with a balcony, you can sit out there. Like in the 20 minutes of the sun we get and then just come back inside once it's done. It's too cold for a pool in England. Tudo bem. Você pode seguir esse cara aqui, ó. É um menino, não é uma criança. É uma criança, né? Now, this is not good. This is dangerous. There's like a weight limit for these things, right? And if you fill it up with water... Jesus. Jesus. This... Whoever's responsible for this... Jesus. Jesus, man, that is dangerous. Like these things have weight limits. So if you fill it up with water, which probably weighs a lot... Yeah. I can't believe this is actually real. That scares me a little bit. This whole image is just... I don't even know where to start. I mean, I don't even know if it's real. If it's real... I don't know. I don't know if I believe that. It's so ridiculous. That cannot be real. Is there like a story behind this? Because that is ridiculous. I don't know if it's real. I'm not ashamed of it. It's so disgusting. Oh my God. Mas nem todas as imagens foram retiradas aqui no Brasil. No vídeo teve várias imagens de anos diferentes. What the f... Estou dando a clave. Eu poderia realmente tentar essa. Jesus, eu nem sei o que dizer. Algumas dessas coisas são incríveis. Como eu disse, o Jeitinho Brasileiro é muito único. Esse vídeo concorda ainda melhor. A primeira pergunta é... Gambiajas? Gambiajas? What are they? Someone explain. This is a new one to me. Because I know the Jeitinho Brasileiro. But I've never heard this Gambiaja thing. So I'm curious to know exactly what that is. Let me know in the comments. If you like the video. Give a like. Give a thumbs up. And don't forget to subscribe. Follow me on Instagram. Me siga no Instagram. Falicom J. I'll see you guys in the next video. Até mais. Até logo. Ciao.